A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai meu Deus! A garota da cidade não vai me dizer oi? Eu vou achar o leão! Você não entende né, Theodora? Você é a mesma gente de antes? Maldita! O que você está fazendo aqui? Qual é o seu nome? Achei que não sei demorar mais pra voltar, Amara Não devia estar aqui Ela está dizendo que quer voltar pra charqueada Não seja burra As suas escolhas, Amara Não afetam só você não O que pode ser pior que perder uma filha? Ela nunca tem existido Ela nunca tem existido Não é?